Muito bem, obrigado pela sua companhia. Vamos juntos deixar você muito bem informado a partir de agora. A informação da área política, que no Brasil, Rui Costa é aconselhado por Lula a pedir desculpas por ofensa à Brasília. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi aconselhado pelo presidente Lula a se desculpar pelas recentes declarações sobre Brasília. Costa se referiu à capital federal como uma ilha de fantasia, onde faz errado é o certo. E em conversas com pessoas próximas, o ministro se mostrou arrependido. Rui Costa afirmou em encontro com o ex-governador do Distrito Federal, Paulo Otávio, que suas palavras foram interpretadas de maneira equivocada e garantiu que não queria fazer nenhum ataque à cidade ou à população que vive aqui. Segundo ele, suas declarações criticavam o aumento político brasileiro e usou Brasília como uma metáfora. Polêmica, hein? Na capital federal, Brasília. Esta foi a principal notícia. Outras informações você acompanha no nosso canal. Ativando o sininho, deixando seu like, seu comentário. Também pode obter mais informações através das redes sociais, meu Instagram, o underline Ralf José e também informações através da página Jornal Eletrônico no Facebook. Um ótimo dia e até lá!